Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo para vocês mais um tutorial que manos muito bacana para você que está começando aí no Eurotruck e não tem as manhas ainda de instalar mapa brasileiro aqui no jogo. Hoje eu vou mostrar para vocês como você vai instalar aí o mapa BR Brasil na versão 1.45 do Eurotruck Simulator 2, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo, vou pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal caso não for inscrito, para você que já é inscrito meu querido, forte abraço aí para todos vocês. E agora o Ronaldão está com um segundo canal aí, tá galera? Um canal secundário somente de gameplays, mas você queira fortalecê-la também, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Ó, primeira coisa que você vai fazer, mano, é vir aqui ó, no YouTube, eu estou compartilhando a tela aqui com vocês, você vai abrir o seu YouTube e vai digitar isso aqui ó, BR Brasil, tá? ETS 2, ó, uma coisa bem interessante aqui galera, que você tem que saber, qual a versão do seu jogo, tá? Qual a versão que está o seu jogo? Ah, mas eu não sei qual que é a versão que está meu jogo. Vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no seu jogo, é, deixa eu só sair aqui mano, nesse perfil. Você vai voltar aqui ó, no menu, tá? Quando você abre o jogo, que tem lá o menu inicial, que é esse aqui. Aqui no canto você tem a versão do seu jogo, estou na versão 1.45, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos baixar o mapa para a versão 1.45, verdade? Então nós vamos aqui ó, no canal do BR Brasil, tá? Quando você chegar aqui ó, lançamento oficial e download mapa BR Brasil ETS 2 1.45. É esse arquivo aqui que a gente precisa, tá? Você vai vir aqui ó, nas opções, né? Na descrição aqui ó, do vídeo, tá? Você vai assistir o vídeo aqui do Reinaldão mano, e vai deixar o like, vai se inscrever no canal dele também, para fortalecer, aqui ó, certo? Eu tinha desinscrito para me inscrever de novo, para você ver aqui ó, você desinscreve aqui mano, ó, você vem cá e clica e se inscrever para fortalecer o cara. Positivo? Clicou e se inscreveu? Ativa as notificações, para você não perder nenhuma atualização do canal dele, tá? Para quando sair a atualização nova do mapa, você poder fazer o download também, ficar antenado aí, igual o Ronaldão está antenado aqui sempre, trazendo os conteúdos para vocês. Aqui embaixo ó, nós temos link de download mapa BR Brasil 3.0, versão 1.45. Você vai clicar aqui galera, você vai fazer o download do arquivo ó, e no Google Drive mano, está muito mais rápido. Fez o download, você vai ter esses arquivos aqui com vocês ó, deixa eu abrir aqui, tá? Quando você fizer o download, você vai vir aqui, criar uma pastinha, você vai descompactar aquele arquivo, você vai ter dois arquivos, arquivos, o arquivo base, né? E o arquivo mapa BR Brasil, deixa eu tirar esses outros arquivos aqui ó, para você não se confundir ó, ó, vai ter dois arquivos, tá? BR Brasil, tem mais alguns arquivos aí, é de instruções, caso você queira ler, é só você ler também. Você vai copiar esses dois arquivos ó, SCS, o arquivo base, o arquivo mapa, vai vir aqui em documentos, Eurotrunk, vai vir em mod, e vai adicionar aqui dentro, os seus dois arquivos do mapa. Lembrando galera, para quando você vai criar o perfil mano, eu aconselho você a remover todos os outros mods da sua pasta mod, deixar apenas o seu mapa, para você estar criando o seu perfil. Depois de você criar o perfil, aí sim você adiciona mod de caminhão, mod de reboque, mod de dinheiro XP, tá? Mod de moda, beleza? A não ser que você esteja usando o mod de dinheiro XP do Ronaldão, que vem aí as concessionárias liberadas, aí você tem que usar na primeira vez que você for criar o perfil, mas isso é em outro tutorial que eu fiz aqui no canal, então não vamos fazer aqui no vídeo, eu vou só mostrar como que você vai criar aí o seu perfil aqui no mapa BR Brasil. Ó, copiei aqui para a minha pasta mod, os dois arquivos, eu vou vir aqui no jogo, nós vamos aqui em perfil ó, gerente de perfil, caso você não tenha nenhum, você vai criar um perfil novo, vai vir aqui ó, novo perfil, vou colocar aqui só assim ó, BR Ronaldo Simulator, beleza? Mas você pode colocar o nome que você quiser. Agora o passo importante, nós vamos adicionar o mod do mapa, você vai vir aqui ó, você vai colocar a base, ó, esse arquivo aqui ó, tá? Vai adicionar ele ali, base do mapa e em cima você coloca o mapa, tá? Aqui tá escrito galera, base BR Brasil 3.0, mapa BR Brasil 3.0, olha só, a base e o mapa. Pronto, não coloca mais nada, clicou aqui em confirmar, você vai configurar aqui agora os seus, né, as suas configurações, colocar o seu personagem, escolher aqui o seu tipo de caminhão, selecionar a sua empresa e aqui você vai colocar o nome da sua transportadora, beleza? Ó, coisa importante galera, muito importante, eu vejo muita gente aí falando, ah, o meu mapa não aparece a cidade pra me selecionar, é porque não faz o negócio do jeito certo, beleza? Se você deixar aqui ó, essa opção Europa, ele não vai aparecer a cidade, você tem que vir cá mano, eu sempre deixo isso aqui desmarcado, tá galera? Você tem que vir aqui ó, Europa, selecionar aqui ó, BR Brasil, mano. Se você deixar Europa galera, o jogo vai tentar carregar o mapa da Europa, aí vai aparecer aquele mapa da Europa sem cidade nenhuma, você não consegue entrar. Você tem que colocar aqui ó, o arquivo MDB do mapa, ele já tá lá dentro do mod, é só você vir aqui, clicou, selecionou, cria o perfil, pula o assistente e vai escolher agora a cidade que você quer rodar no seu mapa, beleza? Beleza? Primeiro carregamento, pode demorar? Pode, depende do seu jogo, depende do seu computador, meu às vezes demora mais, às vezes demora menos, geralmente demora muito pouco aqui no mapa BR Brasil. Lá no mapa EA, por exemplo, mano, demora até 5 minutos pra carregar a primeira vez, tá? Esse perfil novo, como vocês podem ver, ele está carregando aqui no mapa BR Brasil, tá demorando um pouquinho, pode ser que demore 1 minuto, pode ser que demora 2 minutos, né? Então é só aguardar, ele vai fazer a leitura do mapa e vai ler todos os arquivos e ele vai abrir o mapa perfeito. Pronto! Agora nós temos todas as cidades. Vou dar algumas dicas pra vocês que está começando agora no mapa. Quer estrada de terra? Essa região aqui, tá galera? Quer dizer, ó, todo esse contorno aqui que eu estou passando com o mouse, ó, e ó, do Pará pra cá, mano, de cima, embaixo, é estrada de terra com asfalto, tá? Você vai encontrar vários trechos de terra. Já aqui do lado direito, mano, tem estrada de terra? Tem! Mas é mais asfalto, é mais cidade nova, é as novas cidades aí que o Reinaldo adicionou. Por exemplo, quero começar já rodando em estrada de terra com atoleiro, com os desafios. Vem pra cá, mano, vem aqui pra cima. Olha aqui uma cidade, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, Pitinga, no Amazonas. Vamos confirmar aqui a seleção. Eu não vou ver o tutorial. O meu perfil tá criado, mano, é só eu dirigir. É só seguir o passo do tutorial pra você não errar. Não esquece de selecionar lá o arquivo .umdb, né? Escolhe a cidade certa, aguarda, fez o primeiro salvamento, salvou aqui a sua primeira viagem. Você pode sair, você pode editar o seu perfil, você pode fazer aí várias modificações, colocar seus caminhões e reboxes, tem vários outros mods aqui no canal, onde você pode utilizar dentro aqui, né, do mapa BR Brasil. Ó, quando já tá aqui, mano, ó, primeira cidade, parecemos aqui numa pedreira. Nós não vamos fazer essa viagem, eu só vou mostrar aqui pra vocês coisa rápida. Aqui nós vamos só entregar, né, pra você ver que o perfil tá criando perfeitamente, sem problema. Vamos parar aqui do lado, ó. Eu já rodei muito nesse mapa, tá, galera? Esse mapa aqui, mano, é o mapa que eu mais rodei no Eurotrunk Simulator 2 depois do EA. Ah, eu acho que eu parei numa oficina, mano, se eu não me engano. É mais pra dentro, tá, Ronaldo? É mais ali dentro, é entrega, mano. Você tá doido, o Ronaldo parou na oficina. Então bora parar aqui, ó, fazer a nossa entrega. Você pode pular, você pode estacionar, você pode fazer do jeito que você quiser. Fez aqui a sua primeira entrega, pronto, seu perfil tá criado, vocês vão ver aqui. Tá tudo salvo, lindo, maravilhoso. Você vai ter a sua primeira garagem. Pode comprar seu caminhão depois, se você ganhar seu XP de dinheiro e ficar rico, milionário. E é isso, mano, ó, tamo aqui, mapa BR Brasil, mapa é tudo isso aqui que vocês tão vendo, ó. É gigante, pra mim é o segundo maior mapa brasileiro do Eurotrunk Simulator 2. O primeiro fica aí sendo o mapa EAA, que também é bem top. Eu já trouxe tutorial aqui no canal ensinando pra vocês como que usa esse mapa EAA, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fui! E aí E aí